Salve, aqui é a Day e hoje eu vou te dizer quais são as três expressões mais familiares que você tem que conhecer em francês. Até tua mãe tem que conhecer isso, até teu irmão tem que saber falar essas expressões em francês. Vamos lá então! A primeira expressão é... C'est clair. C'est clair. O que que significa c'est clair? C'est clair significa... Ó, eu tô de acordo com você, ou tipo, com certeza, né? Com certeza. Claro, meu. Com certeza. Vamos lá então pra segunda expressão rapidinha. C'est chou. C'est chou. C'est chou. C'est chou na tradução ao pé da letra significa... Está quente, né? O que que significa essa expressão, né? Qual é o sentido dela? Essa expressão ela tem vários sentidos. Você tá fazendo um exercício de gramática... Você tá fazendo um exercício de gramática e esse exercício tá muito difícil. Você vai falar... É pra dizer, tipo, tá muito difícil. É alguma coisa que tá muito difícil. É falar... O segundo significado que essa expressão pode ter é... É pra dizer quando, tipo, tá acontecendo alguma agressão, por exemplo, aí na rua, na frente da tua casa, tem duas pessoas aí se batendo uma na outra, aí você vai falar assim... É tipo, um significado, tipo, tá tenso o negócio ali, bicho. A terceira expressão é... C'est chão. C'est chão. C'est chão significa, tipo, meu, é muito chato, é quando alguma coisa tá muito entediante. Você vai falar, meu... C'est chão, ça, hein? C'est chão. C'est chão. Você vai falar... Isso é muito chato, isso é muito entediante, isso é um saco. Mas eu quero te dizer que essas três expressões, elas são super familiares, né? Você vai utilizar essas expressões, por exemplo, com os teus amigos, com os teus familiares e olha lá, hein? Se você falar pra tua mãe em c'est chão, tua mãe pode chegar em você e falar assim... Como assim você tá falando isso pra mim? Porque pode ser como um insulto. Então, cuidado na hora de usar. Use mais com os teus amigos e nunca usa isso com o chefe, com o teu patrão, né? Como assim você tá falando isso pra mim? Então é isso aí o vídeo de hoje. Curte esse vídeo, compartilha com os seus amigos. Se inscreva no nosso canal, me siga no Instagram e no Facebook. Um grande beijo. Um gros bisu. Até a próxima.